Abertura 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 Aplausos Transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar de crescimento e gostar E de fato é campeão Defesa que ninguém faça Filho atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso alvo e verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Vostei dando a sua vida O Balmeiro, o Balmeiro, o Balmeiro O Balmeiro, o dia já vem Raiando, meu bem, eu tenho que ir embora Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Raiando, meu bem, eu tenho que ir embora A vida inteira vai ser campeão Libertadores, a torça Libertadores Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 olê Tem que ter razão pra ser campeão Te amo tanto, meu Palmeiras Minha fé é religião Oh, 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 mancha Sigo o meu Palmeiras por toda a vida Vamos jogar porraça aos jogadores Para ganhar a faça, libertadores Libertadores Sigo o meu Palmeiras por toda a vida Vamos jogar porraça aos jogadores Para ganhar a faça, libertadores Libertadores Somos a mancha verdinha mais temida O meu Palmeiras por toda a vida Vamos jogar porraça aos jogadores Para ganhar a faça, libertadores Libertadores Somos a mancha verdinha mais temida Sigo o meu Palmeiras por toda a vida Vamos jogar porraça aos jogadores Para ganhar a faça, libertadores Libertadores Somos a mancha verdinha mais temida V Dionísio Aplausos 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 O Pagu é louco, o Pagu é louco, o Pagu é louco, ele primeiro finge o cachorro louco. O Pagu é louco, ele primeiro finge o cachorro louco, o Pagu é louco, ele primeiro finge o cachorro louco. O Pagu é louco, ele primeiro finge o cachorro louco, ele primeiro finge o cachorro louco. Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe!